Esse é um capso e nós vamos falar do caso do Dr. K. Boogie Woogie, um pianista lá em Londres, ele tem um canal no YouTube e ele faz lives tocando piano em lugares aleatórios lá em Londres e em outras cidades do mundo também, né? A coisa de uma semana atrás, ele estava fazendo isso num piano que foi até deixado pelo Elton John na Estação San Pancreas lá no metrô de Londres e de repente um grupo de chineses veio implicar com ele, né? No primeiro momento eu achei que essa história é meio besta, né? Bom, o pessoal chinês implicou com ele, né? Ele falou que não, não estamos na China, não estamos na China comunista e coisa e tal. Só que, rapaz, essa história tem de tudo. Parece que o pessoal que está reclamando é porque é pessoal infiltrado do governo comunista, tem espião no meio de identificar o espião entre o grupo de pessoas que estava ali. Aí tem todo o pessoal reclamando que você dizer que não estamos na China comunista, você considera isso uma frase racista com os chineses ou você considera isso uma crítica ao comunismo, né? Pois é, tem tudo isso. Uma história enorme que está acontecendo aqui com vários desdobramentos em termos de liberdade de expressão. Impressionante isso. Vamos falar sobre esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Canguru Capitalista, pagando pelo Hélio dos Outros e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu não sei se a mídia tradicional socialista aqui do Brasil está passando esse tipo de matéria por aqui, que eu não acompanho mais televisão, né? Lá na Inglaterra, alguns jornais falaram, chegou a aparecer na televisão, chegou a participar de programas na televisão, o Dr. K, né? O Dr. K, esse cara aqui, ele tem um canal, o nome dele é Brendan Cavano, ele é conhecido como Dr. K ou Dr. K Boogie Woogie, que é o arroba do canal dele, né? E ele faz isso, ele é um professor de piano, toca piano muito bem, né? E daí ele vai em pianos aleatórios lá em Londres e em shopping center, e não sei o que é lá, e toca e faz uma transmissão ao vivo nesse canal dele aqui, né? É o que aconteceu há sete dias atrás, esse caso aqui, ele estava tocando na estação San Pancras, que é uma estação lá do metrô lá de Londres, e de repente deu um problema danado, o que eles estão falando aqui, esse grupo de chineses veio reclamar com ele, dizendo que era para ele apagar a gravação do celular dele. Ele, muito esperto, não falou que estava fazendo uma live stream, não tem como apagar a gravação. O pessoal estava vendo aquilo acontecer, né? Mas aí começou a vir um monte de acusações contra ele, o pessoal chinês pegou pesado, bicho. Chegaram a acusar ele de estar tocando a menina, a chinesa lá, dizendo que ele estava querendo... Chegaram a falar que ele assaltou ela, que ele tentou tocar ela sem a permissão dela. Olha, a sorte dele é que estava tudo gravado, não teve nada disso, né? E estava tudo gravado. E aí eles chamaram os guardas e coisa e tal, arrumaram uma confusão danada. Resultado, um vídeo do cara que ninguém ia nem perceber esses chineses ali atrás dele, quando ele estava fazendo o negócio, virou um caso de efeito Streisand enorme. Está todo mundo falando sobre isso, virou caso lá na China também. E muita gente fazendo piadinha, porque ficou um negócio feio para o governo chinês essa história aqui, né? Então vamos lá, olha só, ele está aqui... O vídeo dele, eu vou até tocar, é esse vídeo aqui, está com 8.7 milhões de views. Foi feito há sete dias atrás. Mas olha só, o canal dele é um canal bom. Tem outros vídeos aqui, esse outro vídeo aqui de 8 meses atrás, teve 12 milhões de views. É um canal considerável. Ele tem, acho que, 2.37 milhões de inscritos no mundo. É um canal grande. O cara não é um youtuber qualquer que fica tocando essas coisas, não. O cara parece que era um músico famoso, ele foi professor de vários músicos famosos. E faz esse canal do YouTube dele, né? E agora, meu amigo, aqui, vamos ver o iniciozinho do vídeo dele. Não vou tocar o vídeo todo, até porque não pode por questão de copyright, né? Então ele fala que, olha só, tem um pessoal chinês aqui atrás, mas eu acho que não tem problema não. Vou fazer minha gravação aqui. Bom, ele pediu para tocar o like, não esquece de dar o like no meu vídeo também, por favor. Não vou tocar muita coisa, porque, né, pode dar problema de copyright aqui no YouTube. Mas aí ele começa a tocar aqui. E olha só, isso aqui foi ao vivo, tá vendo aqui? Foi ao vivo. E aí, daqui a pouco, né, chega um cara para tocar com ele. Isso é comum também, várias pessoas chegam, tocam com ele. Ele sempre faz isso nas lives dele, coisa e tal. E depois de muito tempo aqui, chegam os chineses, né? Chega essa moça aqui primeiro, e ela chega falando, Ah, olha só, a gente está aqui atrás e eu não gostaria de aparecer no seu vídeo. Eu queria que você apagasse a sua gravação, né? Ela não sabia que estava acontecendo ao vivo, né? Então, assim, não tinha gravação nenhuma, não tinha o que apagar. Estava sendo transmitido ao vivo aquilo ali, né? E aí teve uma confusão danada que, de novo, eu não posso mostrar o vídeo, mas o que aconteceu? Em determinado momento, ele está aqui, aí ele fala que, Não, olha só, isso aqui a gente está em Londres, a gente está aí na Inglaterra, não estamos na China comunista, né? A moça fala, como você está fazendo isso? Isso é preconceito? Você está criticando a China, está dizendo que chineses, não sei o que lá? Não, ué, ele está falando que não estamos na China comunista. Isso é preconceito na sua visão? Eu acho que não. Todo mundo sabe que a China comunista é proibido de falar um monte de coisa lá, é proibido de fazer um monte de coisa. Na Inglaterra não é. Então, não tem esse negócio, né? Só fazendo um parênteses aqui, até aqui no Brasil você tem a questão do direito de imagem, tá? Se você aparece no vídeo de uma pessoa, você pode exigir realmente que a pessoa tire a sua imagem ou que pague uma compensação por isso e coisa e tal. Mas, é entendimento, tanto aqui no Brasil quanto na maior parte dos países do mundo, eu confesso que eu não conheço a lei na Inglaterra, mas eu acredito que seja a mesma coisa, que se você aparece no fundo da imagem sem nenhuma interação, se a pessoa não fala nada de você, não faz nada contigo, você está lá no fundo da imagem, isso não te dá direito à imagem. Você está em um lugar público, lugar público você sabe que pode ser filmado, então, é diferente se você, por exemplo, chamar alguém pra aparecer ali, pra aparecer no piano, pra tocar no piano, essa pessoa tem que dar o direito pra ele de imagem pra poder publicar, né? Eu imagino que as pessoas saibam, ele é um cara conhecido, né? Os chineses é que não sabiam e ficaram chateados, queriam que apagasse a imagem. E por que isso, né? Por que queriam que ele apagasse a imagem? Que coisa estranha. Eles estavam lá na estação de metrô com bandeirinhas comunistas, dá pra ver que bandeirinha é da China comunista, aí em determinado momento ele fala, não, você tá aqui com uma bandeirinha da China comunista e faz assim pra pegar a bandeira da moça, né? E aí o cara fica, não, porque você está tocando nela, não pode tocar nela, você está assediando ela, está querendo tocar nela assim, indevidamente, coisa e tal. Uma coisa que não tem lógica nenhuma, né? Por que ficaram tão chateados? Eles chamaram a polícia, deu uma confusão danada aqui, ó. A live tem um total de 40 minutos aqui, a confusão toda, aí em determinado momento chega a polícia aqui, os policiais chegam lá e coisa e tal, e dispersam, coisa e tal, e falam com ele. Não, porque o problema, o senhor pode parar de tocar, não sei o que lá, pode apagar o vídeo, né? Pra não ter problema. Ele, em momento algum, ele fala pro pessoal, isso aqui não é vídeo, meu amigo, isso aqui é live, isso aqui tá todo mundo aparecendo aqui, ó. Isso aqui é Inglaterra, eu tenho o direito de fazer isso, né? E, no final das contas, foi o que aconteceu. A live stream foi pra todo mundo, no final das contas, né? Ele falou que foi pra minha proteção. Por quê? Porque o pessoal tava me acusando de tocar a garota, tava me acusando de ser racista. Ficou tudo gravado, todo mundo viu tudo que aconteceu, né? Ou seja, foi a proteção dele, no final das contas. Todo mundo deu razão a ele. Em momento algum, ele mexeu com o pessoal que tava ali, né? Com os chineses que estavam ali, o que ele tava fazendo só era gravar lá a coisa que ele faz sempre. Isso não é também uma coisa excepcional de ele estar naquele lugar por conta dos chineses, né? Enfim, mas isso daqui foi a primeira parte, né? A policial discutindo com ele, e depois ele continuou tocando. O pessoal foi embora, foi todo mundo embora, ele continuou tocando lá a coisa, né? E o pessoal, cumprimentando ele, parabéns, é isso daí, liberdade de expressão. Não tem esse negócio, a gente não tá na China comunista ainda, pô. E coisa e tal, né? E a grande questão que ficou é, poxa, por que que pediram pra ele apagar o vídeo? O que que tem de mais isso, né? Aí tem duas versões dessa história. E não foi só isso não, ok? Aí ele fala aqui, ó, esse daqui é o vídeo dele, quando ele chegou em casa. Ele falou, não, depois desse negócio todo, eu cheguei em casa, e aqui, o meu e-mail, um monte de aviso do YouTube, que olha só, você recebeu um problema de privacidade, pedindo pra tirarem o seu vídeo do ar por uma questão de privacidade, né? Mas aí, de novo, é o que eu falo pra vocês, se você pega a imagem de uma pessoa e usa essa imagem no seu vídeo, assim, de propósito mesmo, você tem que ter a aprovação dela. Agora, se a pessoa tá no fundo, não tem que ter. E no caso, depois que as pessoas chegaram pra falar com ele, foram elas que chegaram pra falar com ele. Não tem o que que ele ia fazer ali. Ele até continuou fazendo streaming por questão de proteção dele, né? Então, ou seja, ele não tinha que dar satisfação pra ninguém, né? E, de novo, é um canal grande. Se fosse um canal pequeno, talvez o YouTube tivesse cortado e nem ia falar nada, né? Mas como é um canal grande, deve ter lá já o gerente dele lá no YouTube, o pessoal que cuida do canal dele lá no YouTube, o pessoal segurou. E ele mostrando aqui as várias, teve um monte disso aqui. E depois ele fez um outro vídeo mostrando mais um monte que chegou. A impressão que dá é que bots chineses começaram a tentar derrubar o vídeo dele, flagar o vídeo dele, né? Mostrar como impróprio e coisa e tal, justamente pra tentar derrubar o vídeo dele. E eles fazem isso mesmo. O Rousset já fez isso em vídeo meu, cara? De ficar denunciando em massa pra tentar derrubar o vídeo. É impressionante isso. Enfim, o pessoal faz... Ele mostrou isso daqui, né? Mas aí, tem outra coisa. O pessoal do China Show, vocês conhecem, né? O Laui86 e o Spertensa, né? Acho que é assim que pronuncio o nome dele. Mas enfim, esses dois caras aqui que eles já... Eles são motociclistas, né? Que moraram na China uma época. Então, eles falam muito bem chinês, entendem a cultura de lá. E eles trouxeram no vídeo deles de ontem uma informação bem interessante que foi justamente a resposta da menina, né? A menina também fez um vídeo dela falando do que que estava acontecendo ali, o que que foi o lado dela da coisa. Eu acho que é justo, né? Saber o lado do pessoal chinês que estava ali, né? E aí, o que que ela colocou aqui? Ela falou que, olha só, a gente teve um problema com um pianista, um youtuber pianista. A gente estava na... Ela mostra aqui, ó, que ela estava gravando um evento para a comemoração do Ano Novo Chinês, que é por agora, né? O Ano Novo Chinês. E aí, eu fazer um evento gravando em vários lugares do mundo. Essa companhia estava organizando. E eles foram os responsáveis por gravar isso lá em Londres, né? E aí, ela fala que ele temia que na gravação aparecesse... Eles aparecessem lá na gravação e coisa e tal. Uma besteira. Porque qual que é o problema? Talvez o problema é que você sabe que tem um monte de técnica para você parecer... Fazer parecer que tem uma manifestação maior do que realmente tem, né? Você bota algumas poucas pessoas com bandeirinha chinesa, complementa o resto com inteligência artificial e faz parecer que tinha uma grande comemoração do Ano Novo Chinês com um monte de gente com bandeirinha chinesa lá em Londres, né? Pode ser isso. O que eu entendi dessa história era isso que eles estavam fazendo. E aí, por que eles não podem deixar o cara filmar? Porque o cara filmando ia mostrar que era uma meia dúzia de pessoas só que estavam ali. Ia ficar claro para o pessoal que não é uma grande manifestação a favor da China e coisa e tal. Era meia dúzia de pessoas que estavam ali, né? Enfim. E a menina chorando aqui o negócio sendo que não esperava isso não sabia que o cara era um grande um grande pianista e coisa e tal ela achou que era só uma confusão pois é, mas eles acharam que era só uma confusão mas foram duros pra caramba com o cara ameaçaram o cara disseram que ele era racista disseram que ele queria assaltar ela não sei o que lá, né? Mas aí o pessoal começou a correr atrás e aí descobriu que entre o pessoal que estava ali o pessoal é fogo, né? Começaram a correr atrás de cada pessoa que está na imagem aqui que apareceu na imagem esse aqui é um outro canal o Maiar Touji TV e ele justamente entrou nesse negócio ele é um canal a favor da liberdade de expressão e coisa e tal e aí ele começou a levantar o nome de todo mundo aqui e as pessoas que estavam presentes ali e é todo mundo ligado ao Partido Comunista Chinês inclusive algumas pessoas que são acusadas de serem espiões chineses então é realmente um grupo ligado ao Partido Comunista Chinês que estava ali provavelmente querendo gravar aquela coisa ali, né? pra fazer uma 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 farsa de que o pessoal na Inglaterra comemora o Ano Novo Chinês e e tal ficaram chateados com o negócio, né? aí tem gente ali que é ligada ao Instituto Confúcio, né? o Instituto Confúcio é um instituto chinês que em tese visa expandir a cultura chinesa em vários países do ocidente expandir a cultura chinesa não tem nada de errado só que o pessoal descobriu que esse Instituto Confúcio na verdade ele fazia a espionagem e fazia a tentativa de captação de agentes para o governo chinês então ele atuava em muitas universidades americanas e britânicas e aí via o pessoal que era que gostava da cultura chinesa e coisa e tal e tentava abordar a pessoa pra ser um espião chinês esse tipo de coisa acabou, o Instituto Confúcio foi expulso da China dos Estados Unidos também eles estão tirando e esse pessoal era ligado a esse Instituto Confúcio coisa e tal aí botaram o rosto do pessoal todo aqui e aí descobriram depois essa mulher aqui essa mulher é uma espiã chinesa conhecida ela já foi explorada algum tempo atrás aí descobriram que ela era uma espiã chinesa que atuava lá na Inglaterra ela estava ali junto com o pessoal também ou seja, o que aconteceu ali sem querer o pessoal botou foco num grupo de chineses altamente ligados ao Partido Comunista Chinês ligados à espionagem chinesa em Londres por conta de uma confusão num piano numa estação de trem lá de Londres olha que coisa maluca isso e o pessoal ficou apavorado porque aí depois a menina falou aqui também que não sabia que estava sendo publicado que estava sendo uma live eu achei que ele estava só gravando e que aí eu iria pedir para ele apagar o vídeo e coisa e tal ou seja, como estava em live não tinha o que fazer não tinha o que apagar estava todo mundo vendo o que estava acontecendo ali enfim depois disso o pessoal fechou o piano ele ficou fechado uma época botaram um circo ali mas aí o pessoal reclamou por quê? porque na verdade esse piano aqui foi doado pelo Elton John e não pode é justamente para as pessoas poderem tocar piano na estação de trem e coisa e tal um piano público como é que fecha e por que fechou o piano não tem lógica nenhuma isso mas a verdade é isso deve ter causado toda uma reação dos chineses toda uma reação do governo chinês porque isso mostrou um monte de gente efeito Barbra Streisand o caso de que se não fosse isso se o pessoal chinês tivesse ficado ali atrás e gravado uma música ninguém ia nem perceber que eles estavam gravando alguma coisa ali que a propaganda do partido comunista estava errada ninguém ia nem perceber isso mas como eles resolveram implicar com o cara fingiram que ia dar uma de macho não, tem que apagar porque lei não pode não pode mostrar minha imagem não sei o que lá foram dar uma de macho agora todo mundo conhece a cara de todo mundo já está os currículos andando na internet já estão levantando quem tem ligação com o que os espiões que tinham ali meu amigo agora já estão tudo queimado já e mais do que isso o piano virou um ponto de protestos de refugiados de Hong Kong vocês sabem Hong Kong agora é uma cidade chinesa e esse piano agora virou um ponto de protesto contra o partido comunista chinês olha que legal cara é o que eu falo essa era da informação descentralizada distribuída é muito legal obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e se inscrever no canal